VAMO! VAMO COMIDO! Se eu não, fala comigo, bebê, fala comigo Quer ouvir, por favor, fala comigo Pega de moça, mas já dá o proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer ouvir, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pega de moça, mas já dá o proibido É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo, eu sinto É, eu descobri seu verdadeiro Instagram E me sapoto com aquele outro galã Brincou comigo e me fez explicação Se eu não, fala comigo, bebê, fala comigo Quer ouvir, por favor, fala comigo Pega de moça, mas já dá o proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer ouvir, por favor, fala comigo Pega de moça, mas já dá o proibido Vamo comigo, bebê, fala comigo Vamo comigo, bebê Vamo comigo, bebê Obrigado.